Olá, estamos começando mais um programa TV Câmara e também informativo da Câmara Municipal através da TV Nepomuceno e também da Rádio Clube AM de Nepomuceno. Na semana passada tivemos um breve resumo de como foi o ano de 2015, muitas ações, muitos projetos votados aí frente à Câmara Municipal e hoje estamos recebendo aqui o primeiro do ano, Luciano Alexandre Moraes, vereador da Câmara Municipal de Nepomuceno. É um prazer recebê-lo aqui novamente, vereador. João, é um prazer muito grande estar aqui, começando o ano de 2016 e trazendo aqui para a população informações do que a gente passou aí durante esses três anos de mandato, trazendo também para a nossa população indignação de estar atuando como vereador aí e infelizmente tentando e não podendo fazer aquilo que realmente a população precisa. E aproveitando aqui e falar aí para a população, este é o nosso último ano de mandato. E esse ano vai aparecer várias promessas e muitas promessas, porque infelizmente os grandes políticos, eles têm o hábito de que a população esquece no decorrer de quatro anos. E aí você pode voltar e refazer várias promessas para a população que eles vão cair novamente naquelas falsas promessas. Então, para o eleitor aí, já de cara, abrir o olho, porque promessas, é como diz aquela antiga música, entra ano e sai ano e o tal de fulano ainda é pior. E infelizmente quem sofre com isso é a população. E eu tive uma experiência aí, nesses três anos, como político, pela primeira vez uma pessoa da minha família que candidatou a política, ninguém lá em casa nunca mexeu com a política, e eu resolvi me candidatar. E eu pensava que as coisas eram um pouco mais fáceis, porque se quiser fazer aquilo que realmente precisa para a população em prol do município, você consegue. Mas infelizmente o jogo político é muito diferente. Graças a Deus, o que eu era antes, eu sou depois de ser o político. E se Deus quiser, esse é o último ano político, eu sou o mesmo Luciano Moraes de antes e serei sempre. Não vai ser uma simples política, simples quatro anos político, que vai mudar a minha personalidade e a minha pessoa. Então, isso é a indignação que eu trago, porque poderia ser muito mais fácil de resolver os problemas para a população. Mas o que eu acabei de dizer, infelizmente, o jogo político, ele é muito diferente da realidade. Agora, vereador, vocês ficaram aí três anos, três anos, né, frente à Câmara Municipal, esse é o último ano de mandato, né? O que você, durante, já disse aí, né, que foi muita indignação por ser vereador e não poder contribuir com aquela função que foi dada, né? Que foi lhe dada. Eu gostaria que você puxasse na sua memória um pouco do balanço que foi 2015, que é um ano mais recente, né? Teve aí vários projetos que vocês votaram, você teve o seu posicionamento na Câmara Municipal. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente, uma vez a gente já está começando em um ano de 2016 e o 2015 está aí, bem fresco na nossa memória ainda. Com certeza, não só o 2015, mas o 2014, o 2013. O que eu penso? Administração. Talvez várias coisas, vários pedidos dos vereadores, se a administração fosse mais voltada para a população e o que eu acabei de dizer, se saísse fora do jogo político e fizesse o que realmente precisa fazer, muitos pedidos dos vereadores, talvez nem ia dar tempo do vereador pedir. Aquele problema já era para ter sido resolvido. Mas, infelizmente, se o vereador chega a pedir, o pedido não é atendido. Muitas vezes você tem que estar filmando, você tem que estar levando à imprensa, você tem que estar tirando foto, levando na reunião da Câmara, passando, pondo em jornal. Então, para poder, depois de tanta pressão, resolver o problema de um bairro. O problema de uma estrada, que foi o que aconteceu. Nós fizemos várias ações na estrada do Pimentinha, Congonhal, na estrada do Servo. Nós fizemos uma matéria e várias e várias indicações no bairro Procon, que só foi atendido depois de ter pressão, muita pressão. Muitas. Nem adianta a pressão. No começo de 2013, eu tomei frente da ponte do Tião Pedro, que hoje até não tem nem palavras para falar sobre essa ponte de tanta promessa. Porque a gente ganhou as vigas, os tabuleiros, e ficou aquele jogo de empurra de um município para o outro, porque dependia de Lavras também. E fez um projeto e o projeto estava errado. E assim funciona a política. Este é o jogo político. Agora, vereador, a gente acompanha muito o seu trabalho lá na Câmara Municipal. Você disse, a gente já fez várias ações. E com relação a estradas rurais, é um tema que sempre está em pauta na nossa entrevista. Você que sempre faz várias indicações, trabalha na zona rural de Nepomuceno. Qual que é a previsão para 2016? Você acha que vai resolver um pouco do problema? Você acha que vai continuar? O que você tem aí em mente para esse ano? Uma vez que já começou 2016 e já dá para sentir como vai ser, né? Com certeza. É o que eu acabei de falar agora. Talvez por ser o último ano de mandato, tanto dos vereadores quanto da administração, pode aparecer várias promessas e talvez querer começar antes da eleição fazer algum tipo de agrado. Mas pela experiência que tive dentro de três anos como vereador, não vai ser diferente o 2016 dos outros três anos passados. Inclusive, na semana passada, eu estive até o almoxerifado, conversando com o secretário de obras, o Antônio Memento, levei para ele um pedido por escrito e até disse para ele, para não ter aquele probleminha depois, aquela desculpinha, ah, eu esqueci do pedido. Aí eu levei por escrito. Porque precisa ser resolvido com a máxima urgência. Eu citei a linha de escola que eu e meu irmão faz, que é a linha do Servo, mas não só o Servo, e em geral todo o município. Ele precisa ser atendido com urgência e ainda disse, se não recuperar a estrada antes do início das aulas, é impossível transportar aluno no começo de fevereiro. Além do chão, que está um caos, cheio de buraco, a enxurrada correndo dentro da estrada, não tem cascalo em lugar nenhum, o mato fechou a estrada de uma tal maneira que, na verdade, quem mantinha o mato longe das vias era o ônibus escolar, que passa quatro, cinco, talvez até oito vezes por dia na mesma estrada e vai intimidando um pouco aquele mato. Com as férias agora, o mato tomou conta e tem lugar que não está cabendo um fusca, para você ter uma ideia. E agrava um pouco com a quantidade de chuva, né? Graças a Deus está chovendo muito e isso vai colaborar um pouquinho para que isso piore, né, vereador? É, graças a Deus a chuva veio e a gente estava precisando muito dela e Deus que ajuda que esse ano de 2016 chova muito mais ainda, porque ainda não choveu um quarto do que precisa, as águas estão muito abaixo do nível, mas, é, hoje, e talvez, várias administrações passadas, a falta de competência com as estradas rurais é tanta, que talvez a administração enxerga de uma forma diferente, que o maior desafio do município, o maior problema do município, são as estradas rurais e é uma coisa que eu enxergo completamente diferente do que eu acabei de falar aqui. Se você fazer o serviço que realmente precisa ser feito naquela estrada, você vai ter ela conservada com uma durabilidade talvez de dois a três anos e a manutenção daquela estrada é uma coisa muito simples de ser feita depois. Qual o primeiro passo para isso? Organização. Se você ter organização e fazer o que realmente aquela estrada precisa, você vai ter uma estrada ótima e com uma durabilidade de muito tempo. E a manutenção depois é muito rápida de fazer. Mas, para isso, tem que ter força de vontade, tem que ter organização, tem que ter o controle dos funcionários, tem que reunir com eles. Agora, infelizmente, acompanhando com oito anos de funcionário público, três, inteirou três anos de vereador, a situação é a mesma sempre. Tem cada um para um lado, cada um faz o serviço que quer do jeito que quer. Então, por isso, infelizmente, é o que acontece, é por isso que o município está um caos com as estradas rurais, por falta de organização. O serviço que você, com uma semana, você faz, talvez, do jeito que andam, as coisas, ele demora dois meses, para não ter controle. Não temos hoje o controle da organização das estradas rurais. Agora, vereador, nesse ano de 2016, o que você aí pensa, o que pode ser feito para que amenize um pouco essa situação? Então, é acreditar que a própria administração, sei lá, coloque em sua consciência que a população precisa e faça aquilo que realmente precisa ser feito. porque, infelizmente, eu pensava que a atuação do vereador era muito diferente do que é. Enquanto tem várias pessoas na rua aí, várias pessoas, político, politiqueiro, gente que fica ali quatro anos morrendo de inveja ali de um vereador ter ganhado e ele queria estar no lugar daquele vereador e ali ele faz uma lavagem cerebral em toda a população contra aqueles vereadores que ganhou porque aquele vereador não fez nada porque a Câmara não fez nada porque a Câmara não fez isso a pura politicagem do mundo inveja é companheiro que está ali torcendo de vontade de estar no lugar dos vereadores que realmente foram eleitos pela população e fica fazendo aquela politicagem que o vereador não fez nada até então o que o vereador fez? Eu queria ver se esses companheiros que ficam aí nas ruas falando isso se estivessem lá se tinham feito alguma coisa porque eu graças a Deus desde o primeiro dia como vereador na Câmara Municipal até hoje e se Deus quiser até o último dia que eu estiver lá eu serei o mesmo Luciano Moraes então nunca usei aquela cadeira para fazer média nunca usei aquela cadeira para poder me promover eu simplesmente usei aquela cadeira com a verdade daquilo que eu sou daquilo que a população precisa portanto em primeiro lugar o primeiro susto da administração e da população por eu ter sido um vereador que fui eleito no próprio grupo do prefeito Marcos Memento o primeiro susto de todos foi quando eu votei contra o projeto de lei que era para trazer uma empresa de lixo para a Necomocena por quê? porque eu sou certo e gosto das coisas certas e jamais me venderei e entrarei em qualquer tipo de jogo político então aquele cidadão politiqueiro que fica do lado de fora falando dos vereadores que estão ali é porque está morrendo de vontade de estar ali então se ele também estivesse lá ele não teria conseguido nada a não ser fazer uma politicagem maior ainda porque aí poderia usar a cadeira do vereador para fazer média política coisa que eu nunca fiz graças a Deus hoje a Câmara Municipal né vereador ela está muito transparente para essas pessoas que pensam que o vereador não faz nada que é que nem você disse é politicagem fala que o vereador está ali só para receber o salário é muito simples basta acessar o nosso site que é câmara necomocena.com.br lá vocês acompanham todos os projetos as matérias as ações as atas então lá está um dossiê de tudo que acontece dentro da Câmara Municipal então a gente fez aqui o Luciano na semana passada um resumo do balanço de 2015 então na Câmara Municipal foram apresentados quase 60 projetos que vocês votaram então assim é um trabalho muito difícil porque você analisar projeto por projeto você tem que analisar emenda então assim não é tão simples como as pessoas pensam com certeza a gente tem que analisar os projetos aquele que for bom para a população ele teve o meu voto favorável aquele que eu via que de alguma forma iria prejudicar a população podem olhar na Câmara de Vereador que o meu voto foi contrário a esse tipo de projeto inclusive o projeto Código de Postura que é um projeto muito importante para o nosso município para a população de Nepomucena eu votei contra eu fui o vereador que mais apresentou emendas naquele projeto apresentei 15 emendas se salvo engano e votei contra o projeto mesmo tendo apresentado essas emendas por quê? porque eu achava que esse projeto precisaria de um estudo maior uma assessoria jurídica independente de ligação política uma assessoria de fora para dar um respaldo maior nesse projeto foi negado quando eu fiz esse pedido por isso eu apresentei as emendas e votei contra o que eu acabei de falar por que as coisas não dependem do vereador muitas coisas que a pessoa acha o vereador não fez nada o Código de Postura embora eu tenha votado contra ele foi aprovado ele entrou em vigor no final de dezembro salvo engano dia 20 dia 20 dia 21 de dezembro entrou em vigor a lei a nova lei do Código de Postura é uma lei que proíbe vaca na cidade que proíbe uma série de coisas então até hoje eu não vi cumprimento dessa lei não vi um fiscal novo acompanhando a situação até motivo de sarro pra população a gente estava ali arrumando um documento em frente à delegacia subiu uma vaca sozinha acho que ela estava até passeando na avenida isso aí é culpa do vereador? não o vereador fez o papel dele embora eu tenha votado contra o Código de Postura o Código de Postura foi aprovado depende a quem cumpriu a administração então são esses tipos de detalhes que existem no meio político tá aí o vereador Luciano Alexandre Moraes vereador sempre muito atuante aí dentro da Câmara Municipal agora o vereador como que está aí a situação dos ônibus pra 2016 é mais uma uma coisa muito preocupante porque que nós finalizamos 2015 entrou de férias no dia 15 de dezembro 15 ou 17 e tivemos o resto de dezembro e tem o janeiro para a manutenção dos ônibus escolar e eu procurei informações antes de fazer entrevista pra mim ter certeza naquilo que eu tô falando eu gosto de falar aquilo que é certo estão esperando para fazer uma licitação para comprar peças para a reforma dos ônibus hoje é 12 de janeiro nós temos apenas aí 18 dias de janeiro até que faça essa licitação até que a empresa vencedora entregue essas peças você acha que o janeiro vai dar tempo de reformar de fazer a reforma dos ônibus escolares não vai tem ônibus ali que precisa refazer retificar o motor até agora não teve providências nenhuma com relação a esse motor uma retífica de um motor de um ônibus até que a retífica vem tirar o motor levar vai dar tempo nesse resto de janeiro então nós vamos iniciar o fevereiro novamente da mesma forma que iniciou 2013 2014 2015 no primeiro dia de aula de 2014 não tinha ônibus para transportar os alunos então na situação que lá vai acredito eu que pelo visto vai ser da mesma forma e se não tomarem providência com as estradas rurais também além de não ter os ônibus com manutenção adequada nós não vamos ter as estradas rurais para transportar esses alunos que as estradas rurais é o que eu acabei de dizer é uma forma que eu enxergo completamente diferente do que acho que todas as administrações tanto essa quanto as passadas pensavam o maior desafio do município é as estradas rurais eles enxergam as estradas rurais de uma forma como se fosse um filme de terror na mente da administração a pior coisa de se fazer as estradas rurais muito pelo contrário é uma coisa muito fácil de fazer basta querer fazer acho que talvez quem sabe por causa da zona rural ter menos população que aqui na cidade talvez não dão aquela importância que precisa é isso aí tá aí o vereador Luciano Alexandre Moraes ele que participou do nosso programa aqui pela TV Nepomucena e também pela Rádio Clube AM de Nepomucena muito obrigado vereador por ter vindo ao nosso programa e que 2016 seja um ano próximo um ano cheio de boas notícias para a população não é bom senense né com certeza João eu quero agradecer aqui pela presença embora uma honra de ser o primeiro vereador a ser entrevistado aqui no 2016 e deixar o meu abraço a toda a população e mais uma vez falando para a população que abre o olho aí no 2016 porque agora é hora de aparecer várias promessas as falsas promessas das campanhas políticas e eu não sei se eu sou um vereador que volto a candidatar ou não vai depender do decorrer desse esse meio tempo aí quem vai sair quem vai ser o candidato a prefeito para a gente apoiar ou não então hoje eu nem tenho certeza ainda se eu volto a candidatar ou não mas como eu sou sempre a pessoa que fui antes e depois de ser vereador é o que eu falo para a população graças a Deus nunca fiz promessa para candidato para eleitor nenhum nunca fiz promessa para eleitor nenhum e jamais vou fazer uma promessa que eu não tenho condição de cumprir então que o eleitor abra o olho com isso porque agora é a hora de aparecer várias e várias falsas promessas deixo aqui o meu abraço e uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Clube também é isso aí a gente fica por aqui um grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham a gente volta aqui na programação trazendo aí mais vereadores através do informativo e TV Câmara um grande abraço e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto